Ah, agora tá gravando Gente, vai começar nosso Q&A Mande perguntas pra mim Eu vou só responder as que me interessam, tá bom? Beijo Oi gente, desculpa que eu não tô aí falando com vocês E que vocês estão na chuva, eu tô com mó dó Quando eu cheguei eu vi que vocês estavam, mas eu tava atrasada no meu horário Porque eu sempre chego atrasada e vocês sabem disso E eu não queria atrasar aqui no estúdio Então eu entrei correndo, mas eu juro que na saída Mesmo na chuva eu vou falar com vocês Tá bom? Obrigada por terem vindo, vocês são lindos Tão me dando mó moral aqui, cara Oi Samira, obrigada pela sua pergunta Eu gosto, às vezes, de trabalhar com o Pedro Às vezes ele me irrita Ele chega muito hiperativo E ele quer falar muitas coisas, quer bater o texto 15 vezes Mentira, eu adoro A gente se diverte muito, mas eu gosto de ter uma implicânciazinha também Porque o que sou eu se não é implicando com as pessoas? Né? E ele foi o meu foco Dessa vez Ele tirou no sorteio Oi Thaísa, tudo bem? Então, tô adorando interpretar a Anitta Tá sendo muito divertido aqui gravar com ela E... como ela, né? E a minha expectativa tá sendo positiva Tá sendo que ela seja um personagem que consiga manter a lealdade dela com a amiga dela Que consiga resolver todos os conflitos da Sibeli E quem sabe manter o namorado até o fim da novela Quem sabe se ela vai conseguir ou se ele vai sacaneá-la até lá Vamos ver Oi Cris Então, o figurino da Anitta é maravilhoso Porque ela é amiga da Sibeli A Sibeli é super elegante As duas fazem compras juntas Então, quando eu for fazer a minha primeira prova de figurino Eles falam Ai não, ela é super arrumada Ela fica toda emperiquetada E vieram com várias peças, assim, maravilhosas A unha preta, que eu já amo E tem umas jaquetas Tem uns saltos Tem uma coisa meio glamour Que eu tô super me divertindo Acho que eu quero roubar todo o figurino dela pra mim Cara, Samira, não é por nada não Mas vocês não acham que é minha cara fazer uma vilã? Uma vilã bem mazona mesmo? Eu não sou uma pessoa má Mas eu acho que eu teria uma energia boa pra fazer Eu acho, só acho Oi, Júlia Essa é uma boa pergunta Eu acho que sim, na verdade A Anitta é muito mais doce que eu Muito mais serena, né Muito mais branda E eu acho que ela tá mudando isso pouco em mim Até a Bruna falou hoje comigo Ela falou, Lua, fala com mais doçura A Anitta é mais doce Eu falei, ela é, né Ela não é que nem a Lua Ela é mais tranquila Eu acho que ela é uma pessoa muito mais legal que eu Oi, Emily, tudo bem? Eu fiquei muito emocionada durante o primeiro capítulo Eu me senti muito conectada com os meus fãs E muito grata pela empolgação deles E quanto tempo eles gastaram postando aquela tag Eu vejo o quanto que eu posso contar com vocês E como vocês me apoiam, né Uma expressão em inglês When you got someone's back You got my back Quer dizer que vocês têm a minha guarda Vocês estão cuidando de mim Oi, Cris Então, eu falei o que a gente tinha de diferente Mas uma coisa que eu tenho muito em comum com a Anitta É que a gente é muito amiga A gente é muito leal A gente larga tudo da nossa vida Pra dar suporte pra amiga que tá precisando E fica muito chateada quando alguém sacaneia ou machuca a nossa amiga E isso a gente tem muito em comum Tô super me identificando Tá doido? Eu conto na hora Se for... Se o namorado for meu amigo também Eu dou a oportunidade dele contar Mas se ele perder a sua oportunidade Uh-uh Aí rodou Ai, gente A Bruna é uma lady Ela é super elegante Finérrima Ela é muito profissional Chega já super concentrada Pro personagem Bem séria quando tá trabalhando Mas quando tá mais tranquila Divertidérrima E muito parceira Tá me dando altos toques Tá super me ajudando Que eu tô meio assim Tô me situando ainda Mas ela tá sendo super legal comigo Tô adorando trabalhar com ela Não conhecia, né Já tinha sido apresentada Mas não conhecia direito E muito legal Oi, Nicole Então, escolher um desses gêneros É igual eu ter que escolher Entre atuar e cantar É muito difícil pra mim Porque eu tenho um amor muito particular Por cada coisa Mas eu amei muito fazer cinema Eu tô amando matar saudades de TV Que eu tava um tempo sem fazer Mas cinema, assim É uma coisa que eu não explorei direito ainda Eu não vivi cinema direito Fiz um filme E só me deu gostinho de quero mais Então eu queria fazer um pouco mais de cinema Oi, Julia De novo Eu fiz teste, na verdade, pra Simone O personagem da Juliana Paiva E além dela ser maravilhosa Deve merecer o personagem A Simone é mais nova É muito mais nova que eu E não ia caber Então eu já tinha descartado a novela Até que Eles me deram esse presente Que surgiu a Anitta E precisava de alguém E aí me escolheram Fiquei muito feliz Muito, muito Gente, vou contar um segredo pra vocês O Fiuk É um príncipe Vou até falar baixinho Porque ele pode estar passando aqui perto Ele é muito querido Eu tô adorando contracenar com ele Trabalhar com ele Encontrar no dia a dia Eu já conhecia antes Mas assim, não com muita proximidade E agora que a gente tá se conhecendo melhor Eu sou, tipo, muito fã Muito fã mesmo Ele é todo humilde Ele chega todo concentrado Decorando o texto Aí você vai falar com ele Dá uma incentivada Ele fica, pô, valeu, valeu Ele é muito fofo Ai, gente, que pergunta difícil Tem tanta cena bonita Tem umas coisas acontecendo na novela Que eu fico, caraca Teve uma cena, assim, a semana passada Que o Eugênio, né, o Dan Tava conversando com a Maria Fernanda E eles estavam, tipo, os dois foram muito baixinhos Muito fofos Eu achei linda essa cena Tem várias cenas muito boas Eu tô enrogeando geral Todas as pessoas no corredor falam Que aí, que cena ótima Eu tô muito fã dessa novela Não tem como escolher Amores, infelizmente Estamos encerrando o nosso Q&A Primeiro Q&A do G-Show Estou muito feliz com a participação de todos vocês Obrigada por terem se engajado A galera do G-Show também tá super feliz Com o engajamento de vocês Peçam mais vezes Eles sabem que eu estou aqui à disposição Pra fazermos isso Quantas vezes vocês quiserem Estou também no meu Twitter Vocês podem me procurar Podem mandar perguntas E podemos interagir E ser felizes, tá bom? Um beijo pra vocês Obrigada pela participação E até a próxima Tchau Tchau Tchau